Apesar de nós termos poucos espaços, mas nós temos aqui o multiuso, aqui de São José, nós temos o centro-sul de Florianópolis, nós temos os teatros gigante, que é o SIC, e o teatro pedoivo, que é o mais moderno de Santa Catarina, temos campos de futebol, quer dizer, espaço, espaço, tem, mas o povo, o trabalhador, ele está sempre em último estágio, é o último colocado. Nem vou dizer de perspectivas, eu coloquei agora nas redes sociais, coloquei dizendo que o Brasil não tem expectativa. Primeiro que os políticos aumentam o salário deles quando eles querem, os magistrados aumentam quando eles querem. Ou melhor, tiveram aumento de 14% e o trabalhador 2,8. O militar se aposenta com 49 anos, eles querem que nós se aposentamos com 80 anos. A reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, que é esquema daqui, esquema da lei, tem que fazer isso e aquilo, para aí. Pô, tudo é pago e com o nosso dinheiro? Então, pela bagagem que a gente tem, pela experiência que a gente tem, vocês podem anotar no caderninho aí, vocês podem anotar no caderninho. Nós vamos ter dias escuros na gestão do Bolsonaro. Do jeito que ele está conduzindo, nós vamos ter dias escuros na gestão do Bolsonaro. Gasolina aumentando, a água aumentando, agora vai aumentar a luz, o desemprego aumentando, faltando dinheiro no bolso do trabalhador, a inadimplência continua aumentando, o comércio continua vendendo menos. Então, a gente não vê, não viu ainda esse ano uma arrancada. O Bolsonaro entrou, o povo queria reagir, os empresários queriam reagir. A gente viu que agora ficou estático, 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 estático. O que é que nós temos com o Venezuela? Nós temos que cuidar do nosso país, pô. Temos que cuidar do nosso país. Tem mais de 14 milhões de desempregados, temos que cuidar do nosso país. Fazer esse Brasil andar, fazer o comércio girar, a gente não vê nenhuma expectativa. Mas vamos iniciando o show da tarde, nessa quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência. E, é claro, vamos então para o nosso primeiro convidado convidado de honra. Todos são convidados de honra que desfilam aqui no show, no show da tarde. O prefeito Camilo vai estar aqui semana que vem, a semana ele não pôde, agora é feriado, enfim, eles emendam tudo, sabe o que eles emendam? Emendam, né? Eles chamam de ponto facultativo, emendo, emendo. Então, semana que vem, não que ele não queira, mas semana que vem ele vai estar aqui conosco no show da tarde. Amanhã talvez venha aqui o prefeito de Biguassu, o Ramon. Mas agora vamos conhecer a Crede Catarinense. E para falar sobre a Crede Catarinense, Fernando Augusto Bitelli. Boa tarde, como vai, Fernando? Boa tarde, tudo bem. E aí, Fernando, como você está vendo o Brasil brasileiro? E aí? Você acho que já fez um preâmbulo quando você começou a falar e abriu o programa, acho que você já deu o cenário brasileiro que nós estamos vivendo. Ainda bem que existe a Crede Catarinense que consegue emprestar um dinheirinho a juros bem menores do que os bancos fazem hoje, os agiotas, né? Com certeza. Nós temos dinheiro aí para aposentado, pensionista, servidor público, militar. E dentro desse, inclusive negativado, assalariados, inclusive negativado, e com juros bem baratos no mercado, porque a gente representa mais de 30 instituições financeiras no país. Então, a gente sempre busca onde tem juros mais baratos para os nossos clientes. Porque o que a gente entende é o seguinte, a pessoa não conseguiu pagar o cartão. A pessoa não conseguiu pagar o cheque especial. O juro do cheque especial é um valor de 8, 9, 10. O cartão, então, chega a 15%. E os juros hoje consignados não chegam nem a 4%. Pelo contrário, os juros consignados são na faixa de 2%, até mais barato que 2%. Então, para você ter ideia, se você tiver uma dívida no cartão de crédito, só para pagar os juros, uma dívida de mil reais, só para pagar os juros, você vai pagar 150, 200 reais de juros. quando você olha aqui na crédito, no mil reais na crédito catarinense, para pagar, inclusive, o principal, você paga 28 reais de prestação. Então, os juros na casa de 2%, se eu for fazer a conta, sai 20 reais só. Os juros comparados a quase 200, 150, 200 reais falando em cartão de crédito ou cheque especial. Por isso que eu sempre coloquei o meu voto a favor a essas empresas que têm esse crédito consignado. Eu acho, assim, muito importante, porque é uma forma, é uma forma de amenizar o drama das famílias, das famílias, porque, em uma família, quando tem um déficit em casa, a família toda, a família sofre com esse déficit. Fernando, então, a crédito catarinense, para aposentados, pensionistas, fala para nós como é que vocês trabalham no dia a dia. A crédito catarinense surgiu há quase um ano atrás, nós estamos fazendo um ano agora em maio, é nosso aniversário agora em maio, e eu lembro que a ideia de abrir a crédito catarinense foi ter uma empresa que pudesse ajudar a população. Então, não era uma empresa só para ganhar dinheiro. Acho que ganhar dinheiro se abrir uma, não desmerecendo, mas se abrir uma barraquinha de cachorro-quente, for vender cachorro-quente, abrir qualquer outro negócio, a gente passa, vai ganhar dinheiro. E a crédito catarinense foi feita para ajudar a população. Então, a gente foi trazendo créditos. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu abri, a gente fechou o crédito naquele mês, o primeiro mês de maio, nós fechamos o crédito da Dona Elaine, nós fechamos o crédito da Dona Lourdes, e foram os dois créditos que nós fechamos aquele mês. E hoje a gente atende em torno de 100 a 150 pessoas por mês que tomam crédito conosco. A gente atende o público aposentado, pensionista, militar, servidores públicos, tanto estadual, municipal ou federal. Atendemos assalariado, e a gente atende um público muito interessante, que é o público de negativados. Que é esse público, estando negativado, a gente tem um crédito para eles. Então, a gente tem conseguido um alento um pouco para essas famílias. Porque a família está tão endividada, às vezes está no cartão de crédito, pagando juros altíssimos, e a hora que a gente traz, ou para o crédito consignado, ou para um crédito pessoal, a gente dá um alívio para a pessoa. Eu acho que o ponto mais equilibrado do ser humano é quando ele tem o prazer de pagar a continha dele em dia. Isso é algo assim que mexe com o ser humano. Paguei todas as minhas prestações, estão todas em dias. Ele fica feliz com isso. Agora, quando ele não consegue pagar as suas dívidas, o que acontece? Os juros correm com uma violência, parece uma bomba. E aí, as pessoas precisam conhecer, precisam conhecer os bancos, não, porque os bancos só ganham dinheiro. Banco de cartão de crédito, se você atrasar, você está ferrado. Agora, essas empresas de crédito consignados, meu Deus, jurinho de que você falasse que é de um e pouco, dois por cento? Nós temos juros a partir de um e trinta e nove por cento ao mês, a gente já tem juros. É óbvio que num consignado novo, ela vai rodar mais ou menos em dois por cento de juros. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim. E ela é bem diluída, em vários, eu chego até em setenta e dois meses, o empréstimo. Então, a prestação, ela é muito pequena. Então, por exemplo, se eu dou um crédito de mil reais, o aposentado, o pensionista, ele vai pagar vinte e oito reais por mês. Ou seja, vinte e oito reais é menos que uma pizza. Outra coisa, outra coisa importante, o Fernando. A conversa está boa, a conversa, não é? Sim, sem dúvida. A conversa está boa, não é? Outra coisa, não é? O cidadão, o cidadão, aí ele não tem mais crédito, porque não é culpa dele. É que o governo não deu aumento. Perdeu o emprego, uma doença na família, algo que não dependeu dele. Ele não tem mais crédito, mas ele vai lá na tua empresa e ele é doutor. Ele é respeitado. Você pergunta quanto é que você quer, de acordo com o limite. Então, na tua empresa, você respeita essas pessoas. Sem dúvida. Essas pessoas, elas gostam de chegar nas empresas, lá na nossa empresa, nas nossas duas lojas, é a filosofia, e eles contam, eles viram nossos amigos. Na verdade, eu abri a Crédito Catarinense com esse motivo. Ou seja, receber meus amigos para tomar um café. Se eles quiserem fazer empréstimo, é outro ponto. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de amizade. Estou falando de respeito. Então, mas... As pessoas chegam lá na tua empresa, eles estão negativados. Mas chegam lá na tua empresa... Vão ter crédito. Eles vão ter crédito. Vão ter crédito. E não é só isso. E se for no comércio, não tem. Sim. E se for no comércio, não tem. E se for no outro banco, não tem. Agora, vão lá na sua empresa, eles têm prestígio. Eles têm prestígio, eles têm crédito. Aí depois vira uma amizade, evidentemente. Não, hoje a Crédito Catarinense, ela só vir, só trabalha com indicação. A gente não tem hoje call center. Eu não ligo para a pessoa, até porque a gente acha que isso é uma falta de respeito, em alguns casos. Oferecer aquilo que ela não quer, fica um negócio maluco. Então, ou a pessoa passa na frente das minhas lojas, ou ela nos procura por indicação. E hoje já tem muita recorrência. Cliente que já fez empréstimo conosco e volta, que viraram nossos amigos. É o que eu digo, eu não tenho cliente. Hoje eu tenho 100 amigos por mês que nos procuram para bater papo e fazer empréstimo. Fernando, então, o crédito consignado, qual é o documento que a pessoa tem que levar para poder ter direito a esse crédito? O crédito consignado para aposentado, pensionista, servidor público, militar, os documentos são simples. RG, CPF, comprovante de residência no nome da pessoa e o cartão do banco onde ela recebe o benefício. E o mais importante, a crédito catarinense, a gente não cobra nada antecipado da pessoa. Então, ela não paga taxa, tarifa, porque tem muito golpe pela internet. Então, ela vai receber o dinheiro dela na conta corrente dela. Na conta dela. Na conta dela. Não pago em terceiro. Ela recebe o dinheiro na conta dela. Não pega cheque, não pega nada. Não pega o cheque, não pega nada. Eu digo, você não paga em cheque. É na conta da pessoa. É na conta da pessoa. Eu pago na conta da pessoa e em 30 dias, 30, 45 dias, ela vai pagar a primeira prestação também no benefício dela. Então, vai descontar daquele benefício dela. Isso é legal, não é? Isso é legal. E para salariado também, aí é óbvio que tem o contra-cheque e tudo mais, mas assalariados com mais de um ano de trabalho e que recebe pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Banco do Brasil ou pela Caixa, nós também temos crédito mesmo para negativado. Então, ele vai procurar uma das nossas lojas e ele vai ter crédito conosco. Então, eu estou vendo aqui, já que você falasse, então, uma pessoa que consegue 10 mil de crédito vai pagar 280 reais por mês. Imagina, se você estiver devendo 10 mil reais no banco, quanto é que você vai pagar de juros por mês? 2 mil reais. Quanto é que você vai pagar no cartão de crédito? Meu Deus! E aqui, 280 reais. Esse crédito é de senado aposentado, ele é muito bom. É um direito do aposentado. Aí você pega 3 mil reais, paga 84 reais. Pô, 3 mil reais, você consegue fazer muita coisa, não é? Sem dúvida. Você consegue fazer muita coisa, não é? Sem dúvida. Você consegue fazer muita coisa. O Fernando, onde é que ficam as tuas lojas, Fernando? Então, nós temos duas lojas. Hoje nós temos uma loja que fica no centro da Palhoça, na Praça 7 de Setembro, bem no centro da Palhoça, do ladinho do Bradesco, ali na galeria da farmácia do Trabalhador. E nós temos uma loja dentro da estação Joturo da Palhoça. Estação Palhoça, lá na ponte do Imaruim. Nas duas lojas, os pontos que mais passam gente na Palhoça. Sim, sim, sim. É onde nós estamos localizados. Outra coisa, aí a pessoa é aposentada ou a pessoa é pensionista, tem uma idade máxima que ela não pode fazer operações com vocês? Então, hoje a maioria dos nossos, das financeiras, bancos financeiros que nós trabalhamos, eles vão até 74 anos mais ou menos, a gente consegue dar crédito. A partir desse momento, aí já começa a reduzir o volume de bancos. Nós temos crédito para eles até uns 80 anos mais ou menos, mas reduz bem o volume de banco e reduz muito o limite que eles podem pegar. Mas até 74 anos, eles conseguem pegar aí num valor cheio, com taxas boas e tudo mais. A pessoa hoje, ela começou a trabalhar hoje no serviço público, servidor hoje, ela já pode fazer operação? Sim. Ela começou a trabalhar, seja efetiva ou não efetiva, ela pode fazer operação conosco. Beleza, beleza. Você falou que tem que levar o comprovante de residência. E se não tiver no nome dela a luz nem a luz de água? E aí? Se tiver no nome de um parente dela, isso para assalariados, se tiver no nome de um parente com o mesmo sobrenome, nós já aceitamos. E se não tiver no nome dela e for para a linha de consignados, aí nós trabalhamos com a declaração de endereço que ela declara onde mora. Sem maiores preocupações. Mas se ela tiver o IPTU no nome dela... Ah, também resolve. Ou a fatura do telefone no nome dela resolve? A fatura do telefone, a fatura do cartão, o IPTU também resolve. Não, está só para as pessoas entenderem. Hoje, a pessoa ganha 20 mil reais, ela pode... Até quantos por cento ela pode financiar? Pelo crédito consignado, ela pode financiar até 30... A prestação tem que equivaler até 30% da renda dela. É bruto ou líquido? É bruto. Então, se ela ganha, por exemplo, 30 mil... 30 mil... 20 mil reais, ela consegue pegar um crédito, a prestação dela, ela pode... Eu posso conseguir... Vai, se ela ganhar... Vou trazer para mil reais, que a conta está mais na cabeça. Mil reais, ela pode pegar até 10 mil reais. Então, se ela ganha mil reais até 10 mil, se ela ganha 2 mil reais de salário, ela pode pegar até 20 mil. Se ela ganha 3 mil reais até 30 mil... Isso tudo. Ela pode pegar. Porque equivale a 30%. Então, por exemplo, mil... É, 200 mil. 200 mil reais, se for 20 mil reais. É, é. Ela pode ir. E aí, pagando, se ela pegar 10 mil reais, 280 por mês. Então, como nós estamos falando de um aposentado que ganha salário mínimo, ganha mil reais, ele pode comprometer até 300 reais da renda dele. Então, 10 mil reais, prestação de 280 está dentro. É, o que eu acho legal, assim, desse crédito consignado, que tem alguém que briga com eles, né? São os bancos, são essas financeiras lá aí que ganham dinheiro pra caramba, ganham dinheiro, né? Mas agora a população está do lado deles. Eu estou do lado deles. Por quê? Porque eu estou apertado, eu estou apertado, eu vou lá, eu vou lá e tiro um dinheirinho pra pagar um jurinho pequenininho de 2%. E o cartão de crédito é 15%. E eles não querem conversa. Vai no banco, não tem conversa. E eles ainda empurram, ainda um seguro, não sei do quê, tal. Um monte de coisa, taxa, não sei do quê. Entendeu como é que é? Então, é isso, é isso que nós queremos. Que os órgãos financeiros ajudem o nosso povo. Ajude o nosso povo. É isso que nós queremos. E a Crédito Catarinense está fazendo exatamente isso. Ela está junto com o nosso povo. Juros pequenos, juros facilitados. E juros que as pessoas possam pagar. O Fernando. Não, lá o nosso... São quantos meses? Então, se for servidor público, vai até 96 meses. Aposentado e pensionista, até 72 meses. E para salariado, nós fazemos isso até 6 meses. Quer dizer, até? Até. Agora, quem vai definir o número de prestações é o cliente? É o cliente junto com o nosso apoio. Porque nós fazemos uma consultoria para ele onde é o melhor juros, o juros mais barato para aquele valor que ele precisa. Então, porque às vezes ele entra na nossa empresa e eu, como eu vou contar todas as instituições que a Crédito Catarinense representa, eu vou contar Bradesco, eu vou contar Itaú, eu vou contar Safra, eu vou contar PAN, eu vou contar vários bancos. e aí eu vou dar para ele a melhor opção para ele. A pergunta é a seguinte, você me desse a melhor opção, mas eu quero fazer só em 12 vezes. Vocês fazem? Nós fazemos também. Eu quero fazer em 12 vezes, para mim está ótimo, para mim está ótimo. É o fôlego que eu preciso. Nós fazemos também. Lógico que vocês apresentam lá a matemática. Não, tanto que outro produto que nós temos é o cartão de crédito consignado. O cartão de crédito consignado, ele não tem taxa, ele não tem anuidade, e você e o cliente ainda podem tirar um dinheiro. Ele pode usar, é um cartão de crédito internacional, é um cartão de crédito aceito internacionalmente, com as bandeiras Visa, bandeira Master, dependendo da instituição que ele faça. E esse cartão de crédito também, para ele é muito bom, ele tira um dinheiro. E aí, em vez dele pagar 20% de rotativo, se ele não pagar a fatura, ele vai pagar só 5% dentro do cartão de crédito consignado. Nós conversamos então com a Crede Catarinense, empréstimos, o telefone, Fernando? Então, o nosso telefone aqui, que também é o WhatsApp, é o 48996240498, ou 48996214541. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ligue lá para a Crede Catarinense. Fernando, valeu, obrigado, parabéns. Muito obrigado. Ok, a gente volta na sequência, hoje nós temos atrações bacana, bacana mesmo, só para você. Madeiras Martins, Móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, rua São Pedro, 1743, areia São José. eucalipto 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 depois na sequência. Eucalipto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, estamos de volta com o show da tarde no quadro Marketing Negócios. E hoje, depois do Dia do Trabalhador, espero que você tenha tido um merecido descanso, trago para a gente conversar um pouco sobre profissão, sobre carreira, Priscila Pissaia, uma profissional da área de Marketing, da área de Publicidade, da área de Negócios, e que tem um pouquinho para contar para a gente sobre o que nos promete o futuro das profissões. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Na realidade, eu vou contar um pouquinho de mim, eu sou uma forasteira aqui em Florianópolis, mas minha trajetória não é nem tanto digital, mas a gente vai falar um pouquinho aqui de capacitação digital, que eu acho que é a pegada da vez, do profissional do futuro, do profissional 3.0, da indústria 4.0, de tudo isso que vem acontecendo, então eu acho que esse caminho é um caminho sem volta mesmo. As profissões hoje se digitalizaram e não tem mais como voltar atrás. Então a gente tem que aprender a conviver realmente com esse novo perfil do profissional. Hoje o perfil do profissional, o emprego mudou, na verdade. Sim, com certeza. Falando um pouquinho de mim, na verdade eu passei já por plataformas de e-commerce, agências de performance, e também trabalhei muito com comunicação, não só online, mas com comunicação offline e 360, que agora sim, tem que haver uma integração, na verdade. O omnichannel. O omnichannel e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu vim parar em Florianópolis com uma missão. Atualmente eu trabalho pela ConSchool, que é uma escola de negócios digitais, que capacita as pessoas a serem digitalmente falando com habilidades no cenário atual. Então, desde mídias sociais, como marketing digital, e-commerce. Então eu vim com essa missão para cá, para fazer com que realmente as pessoas consigam se capacitar e ter essas habilidades. no decorrer da carreira e também serem melhores como pessoa e como profissionais. Contando um pouquinho da tua história, Priscila, como que você chegou até Florianópolis? Então, o que você fazia antes? Onde você morava? Gente, eu sou paulista. Eu morava em São Paulo, sempre morei lá na Selva de Pedra. Mais ou menos, sempre fiquei na região da Paulista. E quando eu cheguei aqui em Floripa, eu falei, gente, nossa, que paraíso. Mas, ao mesmo tempo, eu senti, conversando com muitas pessoas, uma dificuldade grande de qualificação. O pessoal falava, Pris, como é que fica essa qualificação digital? As pessoas aqui, elas querem ser digitais. Aqui existe um polo tecnológico muito grande. Sim, muito forte. Mas as pessoas, às vezes, não têm tanta qualificação, não conseguem também ter essa atualização. Por quê? As mídias sociais, a parte digital, ela muda muito. Então, toda hora é uma coisa nova que surge, uma ferramenta nova, um aplicativo novo. Então, assim, se você não estiver enterado, se você não souber lidar com isso, você acaba, tipo, é como se você está esperando uma onda, literalmente, a onda vem e você não está preparado para essa onda. Então, assim, a onda vai te levar, vai te derrubar, e aí você vai não estar preparado. Então, como é que a gente faz para surfar essa onda? Como é que se prepara essa coisa? Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. O que mudou, de fato, do profissional tradicional que nós tínhamos até alguns anos atrás, e o que mudou de hoje para o futuro? O perfil do profissional, ele mudou, o emprego mudou. Então, as pessoas, hoje, elas estão digitais, querendo ou não. Essa nova geração que está chegando, esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, eles são totalmente conectados, e a comunicação mudou. A comunicação, hoje, ela é via redes sociais. Então, assim, não existe só uma rede social, existem várias. Hoje, por exemplo, o YouTube é o segundo maior buscador. Então, assim, a comunicação, ela mudou. Então, assim, as pessoas mudaram por conta da globalização, enfim. Então, a pessoa tem que se reinventar, e até pelo espírito empreendedor mesmo. Ela tem que estar sempre ali, na verdade, na conexão. Então, o que mudou, eu acho, foi a forma de comunicação. E hoje, a forma como é que a marca se comunica com o consumidor dela. Hoje, ela quer, ela quer, a marca precisa que o consumidor esteja realizado, na verdade. Então, existe toda essa parte de interação do marketing on e off. Certo. E quais atitudes que se espera hoje de um profissional, digamos, profissional do futuro? O que as empresas estão esperando desse profissional? Olha, o profissional do futuro hoje, gente, tem que, ele tem que estar à frente do tempo dele. Mas, na verdade, ele tem que ser flexível. Eu acho que a flexibilidade, a capacitação, assim, aprender continuamente. Eu acho que o aprendizado, a capacitação é assim. Hoje não existe mais esse negócio, ah, eu acabei a faculdade, acabei os estudos e acabou. Não, gente, você tem que estudar, estudar, e todo o tempo está se reinventando. Então, o profissional do futuro hoje, ele tem que ter a interação com o homem versus máquinas, versus tecnologia, inteligência artificial. Hoje, ele, na verdade, ele precisa ser inteligente e flexível. E está sempre estudando, está sempre se capacitando. É uma coisa que a gente tem falado muito aqui no quadro marketing e negócios, é essa necessidade constante de estar sempre se reinventando e se atualizando. E hoje aqui, a Priscila está reforçando essa nossa fala. E dentro deste cenário de profissões futuras, quais seriam algumas profissões que vão se destacar nos próximos anos ou que já estejam despontando no cenário do mercado de trabalho? Bom, algumas profissões hoje, existe uma nova geração vindo aí, crianças que estão na escola hoje, por exemplo, daqui, sei lá, 10 anos, quem sabe essas profissões ainda vão existir ou não, ou serão outras. Mas, por exemplo, operador de drone, isso é uma coisa que não existia. E hoje é uma coisa muito comum. Videomaker é uma profissão bem bacana também, que agora está cada vez mais precisando ter pessoas que saibam fazer essa questão dos vídeos, que hoje o que vende é vídeo, na verdade. E também, falando de um futuro mais para frente, por exemplo, analista de cibercidades. O nome é comprido, parece ser complexo. Imagina, o cara vai ter que ficar o tempo todo ali analisando o fluxo, a operação, a cidade é sustentável ou não, então ele vai ter que ser um engenheiro, analítico, e ele vai ter que, principalmente, estudar o analytics, ele vai ter que analisar toda aquela cidade. E essa é uma das profissões. Uma próxima profissão para o futuro, que eu acredito, é, por exemplo, guia de loja virtual. Porque, no futuro, as lojas vão ser todas virtuais. Então, guia de loja virtual, o que ele vai fazer? Ele vai ser um cara que vai atender todos os clientes remotamente. Ele vai estar ali e vai, na verdade, conseguir fazer toda essa função de um guia virtual e atendendo, na verdade, na conexão com os clientes reais. Sim, tentar aproximar, apesar da distância da internet, mas trazer para a proximidade com a marca, com a empresa, o seu cliente. Manter essa conexão próxima com o cliente. Sim, gente, porque sempre o que vale na jornada de compra do cliente é a experiência que ele tem com a marca. É a experiência que ele tem ali, como a marca interage com o cliente e o que ela faz por ele. Então, isso cada vez vai ser mais forte. Mas como remotamente, online, não importa. Mas o cliente tem que ser atendido. Com certeza. Priscila, a gente falou um pouquinho aqui sobre esse cenário, sobre as profissões, que se imagina que vai ter no futuro próximo. Às vezes eu brinco que não é um futuro, mas já é o nosso presente. E dessa necessidade constante de qualificação, como duas profissões aqui que você citou, que é o analista de cibercidades, isso tem uma necessidade extrema de um conhecimento e articulação com as novas tecnologias. Para que as pessoas... Há algum tempo atrás, a gente não falava tanto dessa necessidade de capacitação constante. Para que as pessoas possam mudar um pouco esse mindset delas. Teria algum livro, alguma coisa que você possa indicar para os nossos telespectadores? Estar descobrindo um pouco sobre o que é estar se reinventando? Com certeza. Existem vários livros, mas um livro que eu indico, que é um livro de cabeceira também, é Mente Zen, Mente de Principiante. Esse livro é um livro que é budista, mas, na verdade, ele é um livro que ele diz que a gente tem que sempre estar se reinventando, mas com a mente de principiante. A mente tem que estar aberta, como se fosse uma mente de principiante mesmo, aberta para receber todas aquelas informações, interessada, como se fosse uma primeira vez que você está recebendo uma informação, então você tem aquele interesse. E também a humildade, a humildade de você querer aprender e você achar que você não sabe tudo e você querer sempre estar ali para absorver o conhecimento. Então, Mente Zen, Mente de Principiante. É um livro que eu indico, bem legal. Bacana. E falando ainda sobre capacitações, você comentou ainda há pouco comigo, antes de a gente entrar no ar, que a ComSchool está com um curso presencial, agora que vai acontecer na Palhoça, é isso? Isso. A ComSchool, ela hoje é uma escola de negócios digitais, bem consolidada, com mais de 10 anos de mercado. E aqui em Floripa, nós temos concursos presenciais no centro, que é de marketing digital de alta performance, e curso de gerente de e-commerce, que também agora é feito aqui em Palhoça, no Hub, em Pedra Branca. Inclusive, vai começar agora, sábado, dia 4. São vários sábados aí, uma galera bem forte aí, para você ter toda a cadeia da gestão do e-commerce e também do marketing digital. E ainda tem vagas para esse curso, que vai iniciar agora, sábado? Tem vagas. Tem vagas. É um curso bem bacana, super recomendo. É um curso que ele te dá uma super base para toda essa parte de e-commerce, inclusive logística, plataforma, desmistifica toda essa questão do e-commerce e também do marketing digital. Que bacana. Então, você que já está operando aí na base do e-commerce, com as lojas virtuais, ou que deseja transpor o seu negócio presencial para um negócio digital, fica aí uma importante dica, uma sugestão para que você busque aí o curso da ComSchool. Eu conheço a escola, uma escola muito boa, uma escola parceira, que chegou em Florianópolis com a Priscila e vai estar fazendo agora, a partir do sábado, no dia 4, o curso de gestão do e-commerce. Onde que as pessoas podem acessar para fazer a inscrição, para ter mais informações do curso? Mais informações é www.comschool, com de comércio, schooldeescolainnglês.com.br. Que bacana. Priscila, agradeço a sua visita aqui no Show da Tarde, para que a gente pudesse estar falando um pouco mais sobre essa profissionalização do futuro. desejo a você muito sucesso na sua jornada. E antes de finalizar, eu gostaria então que você nos falasse um pouquinho mais sobre essa questão das plataformas digitais, que você falou no começo da nossa conversa, que essa relação mudou com as pessoas. Como que as marcas estão se posicionando? Quanto a isso? Hoje a marca, na verdade, ela faz uma geolocalização, ela faz um inbound, que a gente fala hoje, que está muito em alta usar. Por quê? A marca vai atrair o consumidor dela, na verdade, pelo conteúdo, pela informação que ela presta. E hoje ninguém mais compra só por ver a marca, mas sim por uma resenha, ou alguém que indica. Então, na verdade, é uma relação da marca com o consumidor desde quando ele está pesquisando algum tema, algum assunto específico. Então, na verdade, você tem que nutrir esse consumidor, esse cliente, até você chegar, de fato, à venda e depois fidelizar ele. O cliente é um cliente que tem que ser fidelizado, ele tem que ser nutrido de informação, enfim. Então, o posicionamento da marca hoje é trazer uma experiência muito positiva e sensorial para o cliente. Porque, se for uma experiência sensorial, o cliente jamais vai esquecer daquela marca. Então, o que a gente usa muito também é o storytelling, que é você contar uma história que toque as pessoas e ir inserindo a marca no contexto. Isso é muito legal também. E aí, então, para encerrar, como que as pessoas podem estar acessando mais informações sobre isso. Através de profissionais, através de sites, enfim. Tem profissionais aqui em Florianópolis que trabalham com isso? Podem ajudar as pessoas? Tem, tem muitos profissionais aqui em Florianópolis. Gente, vocês são bastante privilegiados aqui. Eu estou me sentindo muito privilegiada também. A Conschool também tem uma pré-consultoria, se vocês precisarem, sobre que momento de carreira estou, que curso eu posso fazer. e também eu fundei um grupo chamado Digitais Floripa. Então, nós temos esse grupo, é uma galera do mercado. E aí, para as pessoas acessarem, então, o Digitais Floripa, pode ser no canal? Pode ser pelo Instagram, é Digitais Floripa. E ali a gente consegue falar com as pessoas também, divulgar conteúdo, é uma troca de informação ali também. Então, Priscila, muito obrigado por ter vindo. E daqui a pouco a gente volta com mais Show da Tati. Boa tarde. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Música, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 agora para falar um pouco sobre a humanidade, sobre a conexão da humanidade com a natureza, com o lado espiritual. O Babalorixá Danilo, que atende na guarda na Praia do Sonho, na passagem do Maciambu. E hoje ele tem uma mensagem muito importante para nos trazer, falando sobre a importância das ervas para a nossa vida, para o nosso lado espiritual, para a nossa saúde. Babalorixá Danilo, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano, obrigado. Uma boa tarde a todos vocês. Motumbá, Mucuyô, Colofé, Mojubá, todos os povos de Santos, Saravá. Hoje, Luciano, eu trouxe aqui um pouco das folhas sagradas. Vamos falar sobre o poder atrativo das folhas na nossa vida. Porque tudo dentro da nossa religião de candomblé começa com folha, o meio é com folha e o fim é folha. A natureza é muito importante para a gente de candomblé. Com certeza. Principalmente as nossas ervas sagradas. Que, para muita gente que não é de umbanda, não é de candomblé, é as plantinhas do quintal para decorar e atrair um bom cheiro na casa. Ou então para o tempero de comida. Tempero de comida também. Eu vi que tem umas aqui que eu gosto muito de colocar na comida. Sim, sim, sim. Tem folhas que nós colocamos em comidas do nosso sagrado do orixá também. Então, gente, muitas vezes as pessoas sentem fraqueza, desânimo, diversos tipos de sintomas na vida. A falta do amor também. Tem folhas aqui que nós vamos falar que é atrativo para o amor. Folhas muito boas e que todo mundo conhece. Como eu tenho aqui o alecrim, o manjericão, folha de pitanga, a colônia, a iracema roxa, o famoso bodo que todo mundo toma para quando está ruim do estômago, ruim do fígado. Temos arrudo, o alecrim também, que é um tempero. E temos também cravo, canela, que eu trouxe hoje para falar, o poder do cravo, da canela, do noz-moscada. E, assim, para começar melhor o assunto, as folhas, elas são muito fortes, são muito poderosas. Se Deus colocou a natureza para nós, o lorum, colocou a natureza para nós e deu esse mundo verde da vegetação. É porque ele sabia que ia ter alguém que ia estudar, buscar o conhecimento, entender sobre passo a passo de cada folha. Então, para as pessoas que sofrem de ansiedade, desânimo, desafeto, temos o manjericão que atrai o equilíbrio, calma, alegria, o amor. Mas como você faz esse banho? Como você fazer esse banho de cheiro? Até mesmo você pode deixar a folha secar e fazer uma defumação no ambiente. Eu não aconselho a pessoa que esteja com esse problema, desanimada, triste, angustiada, preparar o banho. Está procurando um sacerdote, uma orientação, alguém que esteja bem fisicamente, espiritual, bem em todos os sentidos na vida, que possa preparar esse banho para a pessoa. Como temos o eucalipto, o eucalipto é uma folha muito cheirosa, a madeira do eucalipto é boa também para construções, diversas coisas. Nós temos o eucalipto que também traz a calma. O eucalipto eu não trouxe, aqui está o manjericão, a gente, a folha de manjericão, existe vários tipos de manjericão, manjerona, que é bom, para alegria, amor, afasta a negatividade, desânimo, desafeto. Eu tenho aqui também, vamos falar da folha da pitanga. Gosta de pitanga? Gosto. Eu sou o manezinho da ilha, então a gente tem muito pé de pitanga aqui, então eu cresci comendo pitanga. E a pitanga, para que ela é boa? A folha da pitanga, ela é boa para energia, movimentação, prosperidade, trazer sabedoria e discernimento, afastando o desânimo, dúvidas, tristezas, incertezas da vida. Olha, uma frutinha que todo mundo come, sobe no pé, as crianças sobem no pé para arrancar. E esse aqui também é através do banho. Isso, através do banho. E sem contar também que ajuda na saúde. O chá da folha da pitanga, ajuda no emagrecimento, a calmaria, tirar aquele, pessoas ao ver eufórica. Hoje eu também trouxe o alecrim. O alecrim, uma folha muito boa, muito cheirosa. O alecrim, que muitas vezes as pessoas fazem um macarrãozinho, colocam ele dentro, um tango. o que o alecrim atrai de bom. A limpeza. A limpeza no corpo, a limpeza no ambiente. Todo mundo sempre tem um pé de sete ervas na porta do comércio, na porta de casa. Tem que cuidar, porque aí o alecrim vira uma planta bonita, cresce muito, tem que ter um bom espaço. O alecrim, ele tem uma grande força de espantar, mal-olhado, tem negatividades. Porque assim, Luciano, hoje o mundo é movimentado por energia, por força. Às vezes você vê aquelas pessoas carregadas, que estão sempre mal com a vida, com a falta de sorte no dinheiro, no amor, com falta de caminho para o emprego. E às vezes você troca com a mão na pessoa, troca, aperta a mão, abaixa. Tem aquela troca de energia. Troca de energia, você acaba sentindo um peso no corpo, um cansaço. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Eu estava tão bem. O alecrim é uma folha muito boa para ajudar para isso. Tira as energias. Você também trouxe outras aqui. É a ruda essa daqui? Isso, a ruda aqui, a famosa ruda, gente, aquela. A famosa ruda, que todo mundo gosta de ir para trás da orelha quando está com dor de cabeça, ou até mesmo resfriado, porque o cheiro da ruda ajuda a limpar por dentro o pulmão também. Sim. É tipo uma inalação. E na parte do banho, a ruda, ela ajuda em que área da espiritualidade? A ruda, ela ajuda com limpeza, equilíbrio, força psicológica, entendeu? Afastando a inveja, afastando energias negativas e o olhado também. É sempre bom, gente, ter um pézinho de arruda na porta de casa, viu? Muito bom. Colocar arruda e o alecrim junto. Essa folha roxa que você trouxe aqui um pouco mais na frente. A drancema roxa, essa folha aqui que todo mundo tem plantado no jardim, porque ela é colorida, é bonita. É uma folha muito forte, uma folha muito poderosa para nós de matriz africana e para o povo da Umbanda também que conhece essa folha. A drancema roxa, ela tem o poder de purificação. É de purificação, de trazer a paz e a harmonia. Afastando a negatividade, trazendo força, trazendo resistência. Eu também trouxe aqui o Bodo, que todo mundo conhece, que é o tapete de Oxalá para nós de Umbanda, para nós de Candomblé, matriz africana. O Bodo, sem contar o poder que ele tem de ajudar no fígado, problemas estomacais. Ele tem o poder da calma. Ele traz calma, discernimento à pessoa. Às vezes, você acorda tão quente, preocupado, comendo uma coisa e não resolve nada do dia. Eu aconselho um banho de bolo. Que é o tapete de Oxalá. E aqui a gente tem mais uma... Colônia. É a folha de colônia. A folha de colônia, ela também é uma folha calma. Uma folha que atrai o caminho, atrai o discernimento, a tranquilidade, que hoje o mundo precisa um pouco mais de tranquilidade e calma com as coisas. E também ela é atrativa do amor. Esta é a erva que faz a atração do amor. Isso. A colônia também. O manjericão também tem o poder da atração do amor. Entendeu? Na verdade, o que a gente consegue trazer, então, dessas informações que você está trazendo hoje para nós, é que além do poder das ervas medicinais, que a ciência já provou, também tem essa ligação muito forte, esse poder imenso na espiritualidade de todas as ervas. A natureza está repleta de energias que estão contribuindo para o lado espiritual, para que a gente possa se manter equilibrado, com o discernimento das coisas, trabalhando melhor energias positivas. Sim, isso. E, como você falou ainda há pouco, quando você estava mencionando sobre o banho de manjericão, é sempre importante quando as pessoas, quando não estão se sentindo legal, procurar alguém que seja especializado na área, que tenha conhecimento, que esteja realmente equilibrado, que saiba lidar com essas energias. Sim. Também, eu falo assim, Luciano, às vezes a pessoa já é calma demais, já é muito tranquila, e eu não posso dar um banho de boudo, um banho de colônia, eu tenho que dar um banho que a pessoa vai ter um acorde, um acorde para correr atrás da vida, porque não é só simplesmente tomar o banho, você também tem que correr atrás, tem que acreditar, as folhas vão te ajudar a atrair. Mas o que eu preciso fazer para atrair? Correr atrás. Exatamente. Ter um frequentamento de um bom lugar, ter boas pessoas em sua volta, pessoas que sofrem com problema financeiro, tem a folha de louro, com alecrim, que é muito boa, com a folha de pitanga, que também atrai dinheiro, aí a pessoa já fala assim, ah, eu vou tomar para ver se me atrai dinheiro. Aí a pessoa toma o banho, passa um, dois dias, não me aconteceu nada. Claro que não vai acontecer. Você foi atrás do emprego? Sim, a pessoa tem que correr, tem que se ajudar também. O lado espiritual, ele ajuda a equilibrar, mas ele não vai fazer tudo sozinho. Já diz na Bíblia, te ajuda que eu te ajudarei. Sim, exatamente. Vamos partir um lado católico. Te ajuda que eu te ajudarei. Então tem esse detalhe. Outro banho também que é bom para pessoas que sofrem com problema amoroso, desafeto amoroso, que é um grande caos na sociedade. O banho de cravo com canela, o banho de noz-moscada, pessoas que é um pouco azeda na vida, um banho de erva doce com cravo e canela. Ajuda a atrair energias positivas. Entendeu? Que as pessoas hoje estão precisando de positividade. Com certeza. E, Babal Orixá Danilo, então, para as pessoas que precisam entrar em contato com você, como elas podem fazer? Tem o meu e-mail, danilofariacosta.gmail.com, o meu WhatsApp, que está aqui na tela, e tem o meu Facebook, que é o danilofariacosta.babalorixadanilodxangô, e tem o meu Instagram, babalorixadanilodxangô. Só entrar lá, nós entramos em contato, conversamos, passar uma consulta espiritual, um jogo de buzo, para saber também, porque a pessoa vem e fala, eu estou com problema de desânimo. Mas o porquê você está passando por esse desânimo, por essa falta de caminho financeiro, amoroso, tudo tem uma explicação. Exatamente. Então, babalorixadanilodxangô, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Show da Tarde, nos trazer essas informações que são relevantes, e você que está precisando ou quer saber um pouco mais, procure o babalorixadanilodxangô. Uma boa tarde, a gente volta daqui a pouco. Uma boa tarde a todos. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Madeiras Martins. Móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral. Angelim, Cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Eucalipto e muito mais. Isto, ouça, arte님�idade, Eucalipto e muito mais. Inscreva-se. TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Madeiras Martins Móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas Casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Música Voltamos com o show da tarde Nessa quinta-feira, o segundo dia do mês de maio Sejam todos bem-vindos Agora nós vamos conhecer Uma empresa que está fazendo a diferença No cenário da grande Florianópolis Cenário catarinense principalmente Company e a gráfica rápida Aí, o Alisson, boa tarde, garoto, tudo bem? Prazer E aí, o Alisson, você de onde, o Alisson? Eu sou natural de Biguassu Biguassu? É Diz o meu pai que é a terra mais linda do Brasil Que tem de frente pro Floripa, né? Com certeza Biguassu agora no dia 20 completa 186 anos Não é dia 16 ou 17, né? Dia 16 16? É 186 anos O teu prefeito vai estar aqui conosco amanhã O Ramon Aproveita amanhã, o Ramon Isso E como está Biguassu, hein? Cada vez mais crescendo É E estamos ali pra crescer junto com o Biguassu Um projeto grande aí É O Biguassu assim O Biguassu que a gente vê assim O Biguassu É que o Biguassu ainda não percebeu Que Quando você Nasce Ou quando nasce uma empresa O Sebrae sempre fala, né? O Sebrae sempre fala Ó 5% Do faturamento bruto Você tem que divulgar Televisão, rádio, jornais E outras mídias Isso Mas Biguassu parece que não tem ainda Essa Essa fome ainda, né? Não, mas está começando Está começando Está começando já a desenvolver Tem grandes empresas indo pra lá também, né? E tu sabe quem é o Presidente da Câmara? Presidente da Câmara? Não Não sei Agora que me esqueci também É um vereador Ele é empresário, né? Ele é empresário Se falar por nome, eu conheço É, agora Mas é o primeiro Ele está no primeiro mandato, né? Primeiro mandato Primeiro Primeiro mandato E é um menino assim Arrojado, né? Arrojado, bem dinâmico Pé no chão Eles vão estar conosco aqui amanhã Provavelmente Ou segunda-feira O Alisson E Os serviços que vocês oferecem Que a Company oferece Hoje a Company Ela pega uma empresa Desde o início Ela começa Cria a identidade visual dela, né? Desde logo Depois ela cria O cartão de visita O fly O site Que hoje nós somos especializados em site E marketing digital Que trabalhamos com o Facebook Com o Instagram Trabalhamos com o Google AdWords E Trabalhando todo nessa área E agora nós também com brindes, né? Digamos agora Para o dia das manhã Nós vamos fazer canecas Camisas personalizadas Para o dia das manhã Trabalhamos com Aqueles copos longos Drigos Nós assistimos em festa, sabe? E também Entramos na área lá De Xerox Porque na área Do Centro Bigossu Não tinha uma agência Do tipo Para Xerox mesmo, né? Eu acho Eu acho legal assim Essas biografias Ou então Uma foto da pessoa Assim Numa camiseta Numa caneca Em cima Eu acho isso muito É um fator romântico, né? Sim Romântico, né? É um ato de amor para a pessoa, né? É É algo romântico E Eu agora Eu estou preparando Agora eu não sei Se eu vou colocar em evidência Eu estou preparando agora A mensagem de Eu estou preparando um projeto Para Bigossu, né? Para comemorar A aniversidade de Bigossu E estou preparando alguma coisa também Para o dia dos namorados É E Então tem aquela história Que os Namorados são Casados são eternos namorados, né? Verdade Mas eu também Estou falando também Que a gente também tem que Comemorar Mas também tem que valorizar A fidelidade, né? Sim, o próximo, né? Tem amor pelo próximo Na verdade, né? Ah, namorado Amor Tal Desnamorado Tudo bem Mas tem que valorizar A fidelidade, né? E isso que você está fazendo Nas Camisetas Enfim É uma forma de De fidelização De fidelizar o cliente também A pessoa vai estar olhando Aquele O nosso produto Vai estar olhando Para a pessoa E lembra da pessoa Ou a mucarim Que tem aquela pessoa Que ganhou Deu aquele presente Para ela, né? Quer dizer que numa empresa Você deixa a empresa Uniformizada Isso Eu pego desde o zero Da empresa Deixo ela pronta Com a identividade Com a logo Com a fachada Tudo Eu pego a empresa Do zero E deixo ela pronta A identidade visual dela, né? E hoje Qual é o carro-chefe De vocês hoje? Hoje é site Site, marketing digital E a gráfica, né? Que você faz mais Hoje vocês fazem Vocês criam site Para terceiros Isso Para empresas Já é tudo dentro Daquele pacote Isso Eu vou criar O logo dele Vou criar As identidades gráficas Para ele E o site Para ele Aí já cria também Lá Olha ali Olha que bacana Isso Esse aí é do Lazy Filme Hã? Esse aí é do Lazy Filme Esse aí é do Lazy Filme Na verdade É outra empresa Outra empresa Esse aí é do meu A empresa agora É company, tá? Company E aí você já Já monta o site Já deixa montadinha Lá o Face Instagram Isso Aí já deixa Tudo montadinho, né? Tudo montadinho, né? O O Alisson E hoje O cartão O cartão que ele É laminação fosca Não dá para escrever No cartão Não dá para escrever No cartão Eu não sei porque Isso faz Seriamente É uma crítica Aqui Uma crítica Tem que fazer um cartão Que possa escrever No cartão Mas aqui Digamos Aqui tem todos os meus dados Tira a mão daqui Eu sei que tem Mas eu quero escrever Alguma coisa Aí tu faz um cartão Que é 4 por 0 Que é só frente E atrás ele tem A laminação fosca Que tu dá para escrever Por que que é Por que que não faz o cartão Que as pessoas podem escrever? Por quê? Para não rasurar o cartão É isso? Isso Na verdade tem todas as informações No cartão dela E ele dura mais também É isso? Isso Isso é um material De alta qualidade Ah é por isso que vocês Fazem desse tipo Isso Meu material é sempre do melhor Eu faço Para mostrar para o cliente Tu faz cartão Olha lá Isso Ali é a minha capa De Facebook Deixa eu passar ali Aí seria nós dois Então Tu faz esse cartão Dentro desse nível Porque aí Preserva a imagem do cartão É isso? Isso Eu faço um cartão De alta qualidade para a pessoa Para ela não precisar arriscar Ali já tem toda a informação dela Tá legal Tanto de número E-mail Site Tem tudo no cartão É um cartão assim Um cartão legal Isso ele já dá uma durabilidade Porque são os quatro cantos arredondados também Tem que aumentar a letra também Tem que aumentar a letra também Porque ela não dá A letra não dá A letra não dá A letra não dá Não adianta A letra não é só para jovens Ler Quem está com o dinheiro É o pessoal de 50 anos para cima Que está com o dinheiro Meu filho Não sabe não Não sabe Então a conta do senhor está cheia Então Está cheia Está cheia Mas por que você não faz a letra maior aqui Eu estou vendo aqui A letrinha pequenininha Na verdade É esse do padrão De todos que fazem Mas se precisar Eu faço mais Mas você não acha Que deveria aumentar um pouquinho A estética Talvez não Talvez não É dar onde aumentar Porque foi colocado Algumas informações a mais É Tinha que aumentar um pouquinho A letra do cartão Eu acho isso importante Sim Porque não adianta encher o cartão E a pessoa não consegue encher É Na verdade Não pode ficar poluído Na verdade Tem que ser um cartão visível Com a letra maior Como o senhor falou Um cartão legal Hoje Legal Quer dizer Então A pessoa quer fazer um cartão Você escreve tudo Tudo Para ele E cobre também A criação Isso Eu cobro A criação da logo E o papel da gráfica Do cartão E tudo Você cobra tudo Então Está certo Não Mas se cobrar Senão não temos lucro Está certo A criação E hoje Nós fizemos uma agência Dentro de Biguassu Uma agência inovadora Você vai entrar dentro Da minha agência Lá Você vai É algo novo Não tem hoje no mercado Igual o tipo de atendimento Que eu coloquei Lá na minha empresa Me fala assim um motivo Que eu devo fazer cartões com você Um motivo? É Eu vou entregar a melhor qualidade para o senhor E ainda melhor design para o senhor Melhor qualidade e design É Hoje Mil cartão Quanto é que custa? Mil cartão hoje Desse material aqui Hoje ele está 254 reais Porque o cartão Chefe nosso É o top de linha Mas também tem uma coisa São dois lados E várias cores Isso Ele tem um verniz localizado Pode ver que na minha luga Ele tem um verniz E a laminação dele é fosca E tem os quatro Que é até arredondado É o que eu estou falando Eles são São dois lados Isso Frente e verso Que eles falam São dois lados Frente e frente e verso Aqui E tem um monte de cor Tem Tem várias cores Um monte de cor Quer dizer O cartão Hoje É uma identificação Do profissional Sim O que tu entrega É o que tu é É isso aí O cartão É a identificação Do profissional Tu não pode entregar Para o cara Não tens o cartão Eu quero dar um cartão Lá Meu Deus Hoje que eu ia no papel É a identificação Do profissional Bacana o cartão Bacana Bacana O cara vem aqui Eu não concordo Eu tenho a minha opinião Não tenho esse negócio Não Eu não tenho Amém 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 Não Críticas É sempre bom Porque nós vamos Arrumar isso Eu estou vendo Que o cartão dele É de alto nível Tem várias cores E é uma identificação Do profissional O cartão disso aqui Só vai melhorar O meu relacionamento Com o cliente Sim O Alisson O Fly Está bem na moda Sim Bastante O Fly Quanto mais fazer Esse aqui Eu faço mil É 250 Se eu fizer 2 mil O preço diminui É a mesma coisa Ele diminui o valor Digamos Diminui Mas aí o valor É um pouco maior Por causa da quantidade dele Sim Sim Lógico Isso é lógico Se mil Mil desse aqui É 250 2 mil Vai ser 500 Ou vai ser menos de Vai ser menos de 500 Pois é Então tá Quanto mais fizer Vai diminuir o valor Ah é isso aí Maior quantidade Menor valor Menor a quantidade Maior o valor É legal Esse aqui é um material Também que nunca estraga É verdade De alto nível E o Fly Aqui O Fly Tem tido um bom Um bom mercado Tem bastante Eu No dia da inauguração Da minha loja lá Eu espalhei os 5 mil Para a cidade Trouxe um retorno Muito grande Porque o O Fly Tu concorda Que o Fly Também tem o mesmo Objetivo de um cartão Sim Boa qualidade Ainda tem um pouco mais Tem mais informações Com o cartão Mas eu digo assim Na apresentação Não é qualquer Fly Não é qualquer papel Para fazer Eu distribuir por aí Porque nós estamos Eles vão distribuir A imagem da minha empresa Sim Isso é a tua imagem Você concorda com isso? Não é qualquer Não é qualquer Fly Tem que ter uma boa produção É Tem que ter uma boa qualidade Tanto no papel E tanto na imagem Muita gente polui Isso acaba Projudicando a própria empresa Que está fazendo É isso O que eu mais pego Com meus designers É da criatividade E o design Do próprio coisa Tem que ser algo top Para o meu cliente É isso que eu estou Te indagando Isso A importância De um design legal O conteúdo E principalmente Do material Sim, claro O cara vai pegar O material Pô, mas O material A primeira coisa Ele já vai ter Uma identificação Com o material Em primeiro lugar Ele pegando o papel Ele já vai identificar Pô, não sujou a minha mão Está bom Está bom Agora ele vai ler Ele vai ver lá O design Enfim E tal Isso aí é legal Hoje a company Está inserida Na grande Florianópolis Como é que está? Sim, hoje nós estamos A inauguramos Há duas semanas atrás A primeira loja E estamos com o projeto De abrir franquia dela Porque virou Uma agência gráfica Na verdade Nem publicidade é Uma agência gráfica Porque nós trabalhamos Com produtos gráficos também Então Além de cartões Flying Sight Você faz todo O uniforme De uma empresa Isso Do logo Enfim Cartões Crachás Enfim O que mais Que vocês estão Desenvolvendo Ou já é uma realidade Já é uma realidade Todo o material Nós já estamos produzindo Na nossa própria loja É Então está Trabalho também Hoje com adesivo Adesivo para a empresa A fachada A gente faz adesivo também Isso Lona também Trabalhamos também Com melhor qualidade Do mercado E também Desenho gráfico Vocês fazem também Desenho gráfico Também Vocês fazem Fizemos Desenho gráfico Legal Legal O Alice É o Alice do que? O Alice do que? O Alice Chagas de Souza Chagas Chagas De Souza Biguassuense Biguassuense Natural Minha família é toda de lá Manazinho então Olha Tá estudo Legal Legal O Alice foi um prazer Em te receber Eu acho que A company Gráfica Gráfica rápida Tem um desafio Muito grande Porque hoje Vocês passam a ser Uma referência de mercado Sim É isso que eu quero Ser o número um do mercado E que eu venha Proporcionar para as empresas A qualidade Em primeiro lugar No caso Foi um prazer Em te receber aqui No show da tarde E volte mais vezes Opa Pode deixar Legal A company Gráfica rápida O Arce Chagas Isso Chagas Chagas de Souza De Souza A gente volta na sequência Techsoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis O que estamos No show da tarde Que nos vemos Que nos vemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. A CIDADE NO BRASIL Nós vamos conhecer alguns motivos, de acordo com patologias, onde as pessoas passam a ter uma vida melhor. Melhor. Estamos recebendo aqui a empresa Amable Enfermagem. E é claro, é claro, essa profissional que é a Raquel. Raquel, boa tarde. Raquel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Oh, Raquel, prazer. Agradeço a emissora por convidar a nossa empresa para participar do programa. O prazer é nosso, né, Raquel? O prazer é nosso. E como que nasceu a Amable? A Amable Enfermagem está no mercado há cerca de cinco anos. Foi o meu esposo, o André Luiz Coelho, enfermeiro, que fundou a empresa. Ele começou com atendimentos de enfermagem aos idosos, nas casas. E conforme foi indo o atendimento, ele foi vendo a necessidade de montar equipes para atender maior o público, né? Maiores, atender as casas. E a partir daí ele iniciou a empresa. Então, estamos há cinco anos no mercado. O atendimento é domiciliar, há pacientes. Então, a gente faz todo o serviço de enfermagem. Desde curativos, cuidados especiais. É um serviço de enfermagem completo. Ele é domiciliar e também hospitalar. Vocês não fazem trabalho de acompanhamento? Digamos que um paciente de vocês, ele gostaria de ir no shopping? Sim, fazemos. Nós temos o transporte de pacientes. É o André que faz, o enfermeiro. Mas ele fica lá no shopping. Eu quero ir no shopping, passear no shopping. Aí o André vai lá passear com a pessoa no shopping, conversando. Sim, ele faz o transporte do paciente. O técnico de enfermagem que acompanha o paciente, que leva, que conduz o paciente. Aí fica lá? Sim. Ah, ok. Sim. Porque, assim, o que motiva as pessoas até na recuperação é quando quebra a rotina. Sim. Sim. Esses passeios, levar os pacientes a parques, fazer caminhadas, levar ao shopping, levar a fazer compras. Todos esses serviços nós oferecemos. Esse transporte de paciente a gente faz para passeio, para consultas e para exames médicos. Então, paciente estável, com sinais vitais, um paciente bem, ele pode fazer esse transporte. Porque tem pessoas, assim, pessoas que não têm nenhuma atividade, eles têm, assim, uma fome, uma necessidade, uma ansiedade de conversar. Sim. Eles querem alguém que possa ouvi-los, mas ouvi-los de verdade, não por obrigação, né? Ouvi-los, conversar com eles, passear, estar presente na vida deles. O que eu levo muito comigo, assim, que eu aprendi muito no meu curso técnico, uma professora passou isso para mim, eu nunca me esqueci, eu procuro levar isso comigo, o segredo da enfermagem, né? O segredo de cuidar do outro é se colocar no lugar do outro. É a empatia. É a gente olhar para a pessoa e olhar para ela como se a gente estivesse olhando a nós mesmos. E olhar para ela e pensar, como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser assistido? De que maneira que eu gostaria de ser recebido na minha casa? Como que eu gostaria que o profissional entrasse aqui e me atendesse? É assim que eu me sinto, é isso que nós tentamos passar para os técnicos que trabalham conosco, e esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, se colocar no lugar do outro, eu acho isso muito importante. Porque hoje as pessoas têm mania de criticar. Aí a pessoa, ela fala, 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 mas eu estou sabendo que ela está falando tudo errado, tudo errado, que ela está confundindo, às vezes ela está revoltada, ela está brava, sei lá, indignada, mas eu sei, eu estou entendendo que ela está jogando tudo para fora. Sim. Depois, eu que sou um cuidador, depois eu vou começar a trabalhar ela, no outro dia, ô, Tadeu, conta aquela história bonita de novo para mim, ele já vai contar uma história mais bonita, mais bonita porque alguém está se interessando por ele. Sim, tem que se interessar pelo paciente, conhecer melhor os seus pacientes e ver o que eles realmente precisam, além de todas aquelas medicações, além de todas aquelas prescrições médicas, o cuidado, o cuidado com carinho, com amor, o se colocar no lugar do outro, o que eu vejo bem importante com os pacientes, o cuidado com o amor, essa profissão do amor. É, porque assim, eu não quero comer sopa, eu não vou dar mais sopa para ele, ele não quer sopa? Sim. Ele não quer sopa para um tempinho, não vai dar mais sopa. Respeitar, né? Eu não vou dar mais sopa, não vou dar mais sopa, né? Então, assim, é o que a gente tem que entender, que cada um tem uma característica, né? Sim. Agora, o que a gente não pode deixar fugir é aquela coisa de gostar das pessoas, de valorizar as pessoas, de respeitar as pessoas, de melhorar as pessoas, né? Raquel. Raquel, e tu és de onde, Raquel? Eu sou de Palhoça. Palhoça? Sim. Nascer sem Palhoça? Sim, me criei. E o André, de onde? O André em Capoeiras. Capoeira, Manezinho? Sim. Manezinho é uma palavra feia, Manezinho, Manezinho é aquele cara que não sabe falar, não é? Não é? É a nossa raiz, nós somos da ilha, nós nos criamos aqui, é incontinente. O Manezinho é aquele cara que não sabe falar, que fala tudo errado. Agora, Manezinho é famoso. Dizer que o André é Manezinho, ele é famoso, né? Então, a Mable, então, ela, se tiver que ir todos os dias numa residência ir lá, fazer um curativo, banho, essas coisas que vocês fazem, né? Nós fazemos, nós trabalhamos assim, nós trabalhamos por plantões, são plantões a partir de seis horas, então temos plantões de seis horas, oito horas, doze horas e vinte quatro horas. Tem pacientes que é só para curativo, então o enfermeiro vai e faz o curativo, então depende de o que esse paciente precisa. Então, nós trabalhamos a partir de plantões. Aí, o que o André faz? Ele vai, faz a visita domiciliar, assiste esse paciente, conversa com o familiar, vê o que o paciente precisa. Ah, o paciente precisa de atendimento de seis horas diárias, todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, conforme a sua necessidade. Então, nós cobramos por plantões. Então, plantões de seis a vinte e quatro horas. Sabe o que eu estou pensando? O meu pai, quando meu pai ficou doente, ele não viveu mais porque ele era um fumante, é o único que fumava na família, né? Pai, não fuma, pai, o pai, o teu filho lê muito, estuda muito e tal, né? E, tá. Aí, aí o pai ficou doente, aí lá em casa montaram uma UTI lá em casa, lá em UTI, né? E quando chegava o dia da visita dos enfermeiros, era coisa assim que, era um presente para nós. Que legal, que bom ouvir isso, fico feliz. Era um presente, porque eles chegavam, limpavam tudo, deixavam tudo limpinho, conversavam, e o pai gostava. Parece que o pai percebia que eles faziam aquilo assim com tanto carinho. Amor, enfermagem. E o pai percebia isso, né? Então, assim, o que eu vejo, ainda mais, hoje é mais fácil, porque hoje tem uma empresa, né? Amado, né? Tem uma empresa, né? Tem uma empresa, aí já fica melhor, a gente pode, é mais fácil cobrar de uma empresa do que cobrar, ó, eu sou, eu faço isso, mas o cara não tem empresa. Então, hoje já ficou mais fácil, né? É, nós somos registrados, temos CNPJ, nós fazemos um contrato com a família, com o responsável por esse paciente, um contrato de prestação de serviço. Então, a empresa está toda regulamentada. E, além disso, o André, ele faz a visita domiciliar, continua supervisionando o trabalho desses técnicos de enfermagem que atende a esses pacientes. E a gente trabalha também com o livro de evolução, que é anotado diariamente os sinais vitais do paciente, os cuidados, banho, alimentação, higiene e conforto. Todos os cuidados, todas as medicações ficam registradas nesse livro de evolução, na residência, onde a família e os médicos também podem ter acesso. Uma coisa que as pessoas têm que entenderem, que o corpo, a matéria, ela vai, ela vai se desgastando com o passar do tempo, mas a minha alma, o meu espírito, meu espírito, a cada dia que passa, fica mais evoluído. Com certeza, concordo. Eu estou vendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Agora, eu não consigo mexer com o braço, não consigo mexer com a perna, não consigo mais fazer as necessidades sozinho, eu não consigo me alimentar sozinho, mas eu sei tudo que está acontecendo ao meu redor. Você está presente, seu coração está presente. Aí, quando chega lá a Raquel, ou quando chega lá o André, para mim é um momento de festa. Que legal, que bom ouvir isso. É um momento de festa. Eu sei disso que eu já passei na casa do meu pai. E a gente convive com muitas pessoas que têm esse tipo de patologia e a gente sabe disso. A gente sabe disso. O Raquel, e vocês assim, vocês é de segunda a segunda, assim? Segunda a segunda, 24 horas. 24 horas, né? Sim. Atendimento 24 horas de enfermagem. E o legal que vocês têm também transporte, né? O transporte, a gente leva passeios. Aí precisa de uma consulta médica, por exemplo. A gente já teve paciente, a gente levar daqui a Itajaí para consultar com o geriatra. Nós levamos. Levo e já tem... E vocês, como vocês já são formados, já sabem dizer para o médico, né? Sim, já diz como que está o paciente, como que está a evolução clínica. Lógico, tem um relato, né? Isso, um relatório, como que ele tem passado os dias, como que estão esses sinais vitais desse paciente nos dias que ele foi atendido por nós. É bem completo o atendimento de enfermagem. Até que um dia inventaram uma coisa boa, né? Que é cuidadores de pessoas, né? Porque quando a pessoa coloca... Antes de eu fazer essa minha indagação, vocês têm alguma parceria com clínicas geriátricas? Olha, eu fiz um trabalho de divulgação junto ao geriatra de Florianópolis. Então, eu peguei uma relação de todos os geriatras que atendem na Florianópolis e região e fui com meus cartões e fiz essa divulgação. Nas clínicas? Nas clínicas, nas clínicas. Junto com os médicos geriátricas, eu fui e fiz a minha divulgação. No momento, eu ainda não consegui essa parceria. Nós estamos buscando, eu trabalho junto às redes sociais, Facebook, Instagram, da empresa Amável Enfermagem, e eu tento conseguir essa parceria com esses profissionais da área. Porque antigamente, eu já vou chegar na clínica geriátrica, antigamente, as pessoas podiam fazer um trabalho de porta a porta, isso aí acabou. Quem está batendo na minha porta? Será que é um bandido? Será que é um assassino? Será que é uma pessoa de bem? Então, acabou. Acabou. As pessoas hoje ficam dentro de casa e pronto, e cada vez mais confidencial, né? Que não podem abrir asas para ninguém, porque, de repente, o vizinho tem informante, enfim, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Quando eu falo de parceria com geriátrica, é o seguinte, ele continua na casa geriátrica, só que acontece, você vai pegar aquele paciente e vai levar ele no médico, vai levar ele, porque o geriatrico tem médico, mas não tem um médico especialista. Vai levar ele no médico, vai levar ele no teatro, vai levar ele no jogo de futebol, vai levar ele no... Enfim, enfim, vai mudar a rotina dele. Vai conversar com ele, vai dialogar com ele, vai falar de coisas boas, entendeu? Então, eu digo, é essa parceria, né? Essa parceria, eu tenho tentado a parceria. Que vai melhorar a vida dele. Para melhorar a vida dos outros. Vai melhorar, porque senão ele fica lá, comida, banho, tal, tal, televisão. Todo dia a mesma rotina, né? A mesma rotina. Não, agora ele vai. Ele vai sair, etc, etc. Então, eu acho isso muito legal mesmo. E, quando vem alguém assim, eu procuro ter uma conversa muito franca. Sim. Conversa muito franca, porque não é aquela conversa de ser bonzinho, é uma conversa que, primeiro, tem que ter especializações. É um trabalho bem específico, é um trabalho bem direcionado, é um trabalho de enfermagem, é um trabalho sério, é um trabalho com muita responsabilidade, nós trabalhamos com pessoas, então, nós não podemos errar, nós trabalhamos como profissionais da saúde, então, meu marido tem a formação dele, ele é o enfermeiro técnico responsável, eu sou técnica de enfermagem, faço esse trabalho de atendimento aos clientes, então, atendo ao telefone, e faço o trabalho de divulgação para as pessoas poderem conhecer o nosso serviço, poder dar uma oportunidade à nossa empresa e mostrar o nosso trabalho. Tem uma história, eu já contei essa história, algumas palestras eu já contei, de um casal, onde ela adquiriu o Zayme, já vovozinho, vovozinho, 80, 90 anos, mas ele tomava café com ela todo dia de manhã. Aí, não, porque ela não te conhece mais, ela não me conhece, mas eu conheço ela muito bem. E ela gostava de contar a história para ele. Sabe por quê? Porque ele era atencioso, ele ficava lá, e ela contava a história, ele ria e tal, ele, assim, ela sentia, assim, que ele tinha, assim, estava lá ouvindo ela, mas ouvindo, assim, com prazer. Sim, com o carinho que ele sempre teve por ela. Meu Deus, e o dia que ele não ia lá, e ela tem o Zayme, e ela estava assim, ela não tomava café. Se não fosse, ela não tomava café, nada disso. E ela tinha o Zayme. Então, uma história bonita. Então, é a amável, enfermagem, acompanhamento domiciliar e hospitalar, hospitalar, redução de risco de infecções hospitalares, melhor evolução clínica, atendimento humanizado, 24 horas. isso aqui que eu gostei, o que eu gostei. Transporte de paciência. Meu Deus, levar uma pessoa que está em uma clínica, clínica que está lá, pega ela. Levar para tomar um café no shopping, a gente faz isso, tem cliente que a gente sempre faz isso. Pergunta, o que você quer fazer lá no shopping? O que tem lá? Quero tomar um sorvete. Se ela puder, tem que ter a orientação mesmo. Sim. O que mais? Eu quero tomar um café, está bom. Eu quero entrar em uma livraria. Sim. Vou entrar na livraria. Pronto. Meu Deus, que coisa bonita. É um atendimento bem completo, visando essa parte, deles poderem passear, interagir, e estar de novo, inserindo eles na sociedade, poder ter esse contato com esse mundo exterior, que eles acabam trancados em casas, e cuidados em casa, e acabam dessa maneira. Então é muito importante levar os pacientes para passear, essa atenção diferenciada aos pacientes é o que a gente tem a oferecer. Eu falo aqui, eu falo aqui assim, da importância, porque quando está na televisão, as pessoas conseguem entender o que a gente está falando. Mas o que a gente torce, torce, é que essas pessoas possam estar aqui de novo conosco daqui a um mês, daqui a 15 dias, porque o que eles fazem é importante. Sim. E só tem uma forma da pessoa se comunicar, vamos dizer, radicalmente, radicalmente, dessa forma harmoniosa como nós. É conversando. E falando. E esse programa tem moral para fazer isso. Então, meu Deus, cuidados com as pessoas não tem preço que pague. Quer dizer, o trabalho que essas pessoas fazem, que os cuidadores fazem, organizados, com formação, empresa registrada, isso aí é a coisa mais importante que tem hoje para quem tem família. Ah, eu vou botar o meu pai lá na clínica geriátrica. Ótimo. Coloca lá. Tudo bem. Porque não tem ninguém para ficar com ele o dia inteiro. Mas ele não pode ficar lá olhando para as paredes. Ele tem a melhor comida, tem o melhor banho, o melhor sabonete, o melhor shampoo. Mas ele precisa do mais importante, que alguém que ele possa conversar, ele precisa ver mosquito, ele precisa ver cobra, ele precisa ver essas coisas. Interagir com o mundo. O telefone, então, é o 3348-8907, e o celular, o WhatsApp? 9925-7762. Raquel, obrigado pela tua vida. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, e que os nossos idosos possam ser melhor assistidos. que os familiares tenham consciência, que eles podem ser cuidados em casa, que podem ser montadas uma equipe, sim, com muita responsabilidade, com muito amor, muito carinho. Inclusive, nós temos clientes nessa situação em que somente a nossa equipe de enfermagem atende. tem um familiar responsável e a pessoa fica 24 horas, a nossa equipe atende 24 horas a esse paciente. Quem tem alguém na sua casa que não sabe o que fazer, que já não tem mais saco para dar atenção, enfim, agora tem essa chance. Pode agendar uma visita domiciliar, nós vamos até lá, apresentamos a empresa, podemos divulgar melhor o nosso trabalho, conhecer a nossa empresa, nós temos um escritório em Capoeiras, quem quiser pode nos conhecer, tem o nosso site também na internet, amabilenfermagem.com.br e lá vocês terão melhores informações. Essas coisas assim, para me entregar a chave da minha casa, o meu pai e a minha mãe, tem que ser no tato, tem que conversar, porque eu não sei quem está nas internets, eu não sei, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei, eu não sei, tem que ser conversado, tem que estar visto assim, é o que eu falo para as pessoas, que está cheio de artista por aí, está cheio de cuidadores, mas os caras não é técnico, não é nada. Obrigado por não estar vindo nos estudar. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Depois eu vou oferecer para ter ali um chazinho de hortelã para ti, tu vai tomar por mim, a gente volta na sequência. Obrigada. TecSoft. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. 국a, fibre, retém. C Texas, doente. Voltamos com o show da tarde A nossa conversa agora com o Laser Filme Pelígulas para vidros Essa fera aqui, Cristiano Rafael Saft Aí garoto, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Que prazer te receber aqui no show da tarde Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo certo E tu és de onde, garoto? São Biguassu E quem mora, quem nasce em Biguassu, o que é? Biguassuense Ah, o Guilherme é inteligente, hein? O Guilherme é inteligente E fala pra nós dos serviços da Safer Filme Laser Filme Isso Trabalhamos com uma variedade grande de película Desde película decorativa até película de redução de calor Tem película de segurança, película fumê, espelhada, diversas cores Tudo na área de película a gente trabalha É só automotivo? Residencial Automotivo, residencial, decorativa Pra box de banheiro, pra apartamento, janela Onde o sol tá pegando, tá incomodando Temos película de redução de calor Que não interfere na luminosidade do ambiente Pra residência e comércio não tem nada de censura? Algum pra comércio não, mas pra residência tem Tem censura? Apartamento Tem muitos apartamentos que não pode colocar película pra não mudar a fachada, né? Então uma película espelhada pra redução de calor não é permitido Película fumê Mas aí nesse caso nós já temos hoje no mercado Trabalhamos com uma linha de alta performance Que é uma película praticamente transparente Que reduz até 96% de infravermelho Então é uma película que dá uma ótima redução de calor E não interfere na fachada do condomínio Do prédio Onde for instalado E pra automóveis? Caminhões, enfim? Trabalhamos com toda a linha também Tem regras, enfim? A película? Tem regras Pra automóveis a película mais escura permitida Nos vidros traseiros do carona pra trás é 28% Nos vidros dianteiros no motorista aí do carona é 70% E no vidro dianteiro o para-brisa é 75% Uma película ela tem durabilidade de quantos anos? Quantos meses? Dependendo da qualidade do material Temos películas que a gente encontra hoje no mercado A preços acessíveis, exemplo 70, 80 reais Que duram 6 meses, 7 meses Temos películas que tem até 10 anos de garantia Então a película vai durar 15, 20 anos Cuidando corretamente dela, vai longe E ela não precisa de manutenção, Cristiano? A manutenção da película, o básico é Um paninho de leve com água Somente isso pra limpar a película Nada de produto de limpeza Só água? Só água Mesma coisa de fazer a instalação da película Quando a gente vai instalar uma película A gente não usa nada de produto Químico É só água e detergente neutro Nos vidros laterais É liberado a qualidade da película? A tonalidade, enfim A espessura dela? Assim, é liberado Por lei, corretamente Seria os dois vidros dianteiros do motorista Como eu expliquei 70% Dianteiro, dianteiro É, os dois dianteiros Do motorista e do lado do motorista Do carona 70% É uma... Bem clarinha É bem clarinho Pra trás aí é um pouquinho mais escura É uma 20% daí pra trás 28% Quando chove Neblina Tem alguma película que ajuda? Não Não tem? Não tem Seria o ar-condicionado Desembaçador Não tem Não tem Não tem Não tem como Colocar uma película Que vai deixar Desembaçado o vidro ali Ou Uma melhor visão Não Temos sim películas No mercado hoje Exemplo Uma película mais em conta Que se encontra no mercado hoje Se você colocar No seu automóvel À noite Pra te manobrar Dirigir Dia de chuva Neblina É ruim a visão Dá uma visão Pra fora Que não enxerga muito Tem que baixar o vidro Pra manobrar Hoje nós temos Uma película no mercado De ótima qualidade Que colocou no teu carro De fora pra dentro Tu não vê Tem uma privacidade E de dentro Quem está dirigindo Ou o ocupante do veículo Não percebe Que tem película Não percebe Demorou pra responder A minha pergunta Demorou pra responder A minha pergunta Quer dizer Então que hoje Existem películas Que de fora Tu não vê O que está dentro do carro Isso E de dentro Perfeitamente a visão pra fora Legal Tanto de dia À noite Com chuva Pra manobrar Só por isso Já vale a pena Eu colocar película no carro Mas aí tem que saber A qualidade do material Que está colocando Mas eu vou levar lá Na laser filme Com qualidade Está se entendendo Porque aí eu estou dentro do carro Aí estou ali Quer dizer Eu estou vendo O que está acontecendo Fora do carro E quem está fora Não vê Não vê Tem a segurança A privacidade Às vezes eu deixei uma bolsa Dentro do carro Alguma coisa Para essa parte De segurança De deixei uma bolsa Muita gente vai para a faculdade Deixa um notebook Ali dentro Para não ter o risco De chegar E não estar mais ali O que deixou Existe a película De segurança O que é uma película De segurança Uma película de segurança Hoje colocando ela Num vidro de um carro Ela vai deixar o vidro Dez vezes mais resistente Do que ele já é Se o vidro do teu carro Não tiver uma película Dessa de segurança Se tu deixou uma bolsa ali O vândalo vai chegar Com uma pedra Vai quebrar o vidro E vai levar a tua bolsa Ou teu notebook Ou teu aparelho Que tu deixou Se tu colocar uma película De segurança A mesma pedra Que ele pegou Ele vai bater uma vez Vai bater duas vezes O vidro não vai quebrar Vai bater três vezes O vidro não vai quebrar Ele vai bater cinco Seis vezes Para daí o vidro quebrar Aí além de o vidro quebrar Como a película É bem resistente Ela vai ficar O vidro vai ficar Todo fixado No mesmo lugar O vidro ali Colado na película Ele vai ter que rasgar A película Que está aplicada Pelo lado de dentro Ele vai ter que ter Uma faca Alguma coisa Para poder cortar Aí sim Ter acesso ao objeto Que está dentro do veículo Então dificulta O ladrão Conseguir fazer O roubo E nas empresas Que a porta é de vidro É ideal Uma película de segurança Também existe também? Tem Seria o mais correto Porque um vidro Hoje de empresa Uma dessas portas grandes De blindex Se chega a estourar Um vidro desse E não tiver uma película Quem estiver perto Machuca E machuca feio O Cristiano Vocês Atendem também A domicílio E comércio Também? Sim Fizemos orçamento Só entrar em contato Com nós Vamos até o local Fizemos orçamento Demonstração do nosso material Todo De redução de calor De segurança Fumei Espelhada Toda linha de material Que a gente trabalha Tudo sem compromisso Viguaçu tem coisa boa Viguaçu Tem 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 coisa boa Viguaçu tem coisa boa Viguaçu tem coisa boa Tem coisa boa E como é que está lá O prefeito Olá Como é que está o prefeito? Está indo Está legal Nota de 0 a 10 No meu conhecimento Vamos dar um 9 Vamos dar um 9 Não vamos dar um 10 Porque ele tem Tem que melhorar ainda Ramon Se nós dar 10 Ele vai parar por ali Então vamos dar um 9 Para ele chegar no 10 Os carros da prefeitura E do Ramon É tudo com a Está precisando É tudo com a laser filme aqui Está precisando Está precisando Olha que eu Fico olhando os carros Passarem E está precisando Legal Legal Então E o telefone Da laser filme Isso Temos aqui os dois WhatsApp e o residencial É Só entrar em contato 3066 Ele não quer Ele não quer Ele não quer falar O telefone da empresa Ele não quer falar 3066 1821 9140 5429 Isso Pode ligar lá E falar direto com a Daiane Que é a minha esposa Ela vai estar para atender Ela faz o atendimento Tudo lá E tem papel de parede também Papel de parede também Trabalhamos com papel de parede Legal Papel de parede Legal É Legal Adesivação também Também Trabalhamos em parceria Com a company Decoracinha Papel de parede É bacana Papel de parede A gente abrange uma área Bem grande Nessa questão de Película Decorativa É um mercado Bem amplo É um mercado De películas Melíquos Porque também Atinge a corporativa E papel de parede Hoje é uma coisa Muito assim Consumida Bastante Hoje as pessoas Não querem mais Lixar Pintar Bota papel Papel não deu Tira aquele remover Coloca outro Enfim É facilidade Sem sujeira Sem poeira Sem barulho Sem nada E jogo rápido Jogo rápido Parece até cenário Jogo rápido Bem mais simples Do que pintar Lixar e tudo Laser filmes Películas Para vidros Biguassu Mas atende A grande Florianópolis Cristiano Obrigado pela tua vinda Do show da tarde Eu que agradeço Falou garoto Valeu Obrigado A gente volta Na sequência TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Música 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 Voltamos com o show da tarde Ao vivo Para você que é muito mais importante Hoje a gente está vendo aí Que o que tem de eletromésticos Queimando aí É brincadeira É brincadeira Aí a Celeste De repente Coloca uma fase só Aí começa a queimar Queimar Máquina de lavar roupa Começa a queimar televisores Refrigeradores Então nós temos aqui Um profissional Nessa área Um especialista Em eletricidade Aí Duarte Boa tarde Campeão Tudo bem? Boa tarde amigo Tudo bem E você é de onde Duarte? Eu sou da Natural do Sul Do Sul? É Mas moro aqui há 20 anos Você é do Sul onde? Você é do Rio Grande do Sul? Você é gaúcho então? Um ex-gaúcho Um ex-gaúcho Meu Deus Agora eu sou manezinho Não adianta Já sou daqui Manezinho O Duarte Tem ocorrido Que a Celeste De repente Coloca a rede Numa faixa só Numa fase só E aí O que a pessoa tem Como que a pessoa Vai poder saber Que está em uma fase só E como E como saber? Então Boa tarde Meu amigo É verdade Que você comentou Mas é Uma situação Bem complexa Muitas vezes Não é culpa Da Celeste Mas é uma questão Assim Do próprio ar Da maresia E também Da oxidação Então acontece Realmente Essas pequenas surpresas Que as vezes O cliente Chama desesperado Por um técnico Achando que foi Um Um problema elétrico Mas não As vezes foi Um problema Da Da queda de fase Ela acontece Na rua No poste Certo? Onde cai A conexão Então Só a Celeste É que vai Resolver Então É claro É preciso Chamar primeiro Alguém Que entenda Um eletricista E ele tem Que observar Tem que ser Atento Porque as vezes Vai ficar o dia Todo parado Na casa Da pessoa Achando Um defeito Elétrico E não É na casa Da pessoa É necessário Equipamentos Queimou o chuveiro Você sabe Colocar um outro Chuveiro Enfim Saber porque Queimou Enfim Então O chuveiro É um caso A parte Porque O chuveiro Ele Exige Uma amperagem Maior A corrente elétrica Maior Quer dizer Não existe chuveiro Com menos de 25 amperes 25, 35 e 40 Nesses casos Então É sempre Necessário O Morador Cuidar Para que o eletricista Coloque Que obedeça As normas técnicas Que vem na caixa Do chuveiro Ali já vem a orientação Para esse chuveiro Eles tem que Colocar um fio De tantos milímetros Certo 4 milímetros 6 milímetros 10 milímetros Ou como era Da antiga norma Do AVG 16 AVG 20 AVG Ainda se encontra É raro Mas se encontra Qual é a função Do Do disjuntor Então A função Do disjuntor É Segurar A sobrecorrente Ele tem Um Campo Magnético Que ele Desliga Quando a corrente Ultrapassa Então É sempre bom Uma residência Ter o cuidado De Haver uma manutenção Não deixar O disjuntor Ficar velho Para ele Não perder A qualidade Tanto que Hoje em dia Já existe Até Disjuntores Mais avançados Como o DR Que A Celeste Hoje em dia Está Trabalhando em cima Disso Para que As residências Tenham realmente Esse disjuntor Que ele é uma segurança A cada 30 miliamperes 30 divididos por mil Ele Ele cai Então não há risco De choque Hoje Se tiver que fazer Uma Uma rede Totalmente nova Você faz Numa casa Sim Com certeza Foi o Desde o início Claro que A gente tem que entender Que a eletricidade Ela é muito complexa Existe a eletricidade De alta tensão Baixa tensão Monofásica Bifásico Trifásico De repente Numa residência Primeiro tem que somar O que se vai usar De aparelhos Para que Se use Uma corrente Que suporte O que vai se usar Dentro do aparelho Não adianta a pessoa Como já me aconteceu Numa residência O cliente Comprou primeiro Um fogão De indução Com 30 amperes E a residência dele Não tinha fiação Então ele me disse Não, mas eu quero Que tu coloque Nesse fio de 2,5 Não, 2,5 Não posso colocar Então é melhor Não fazer Se a orientação Ali É um fio Que suporte 30 amperes Um fio 10 milímetros Milímetros Tem que colocar Aquele fio O Duarte O Um ar-condicionado Ele Força muito a rede? Depende O ar-condicionado Do Desses novos Que são econômicos Dificilmente Ele força a rede O que acontece É aquele pico De corrente Quando Aciona O compressor Tipo assim Ele vai Acionando o compressor Que hoje em dia É colocado Fora da Da casa Ele aciona Ele vai A 8 A 10 amperes Quando ele desliga Fica só Evaporador Em dentro Ela funciona Com 2,5 Tanto que Hoje em dia Os ar-condicionados São instalados Com fio De 2,5 milímetros As pessoas Vão Comprando o ar-condicionado Vão comprando Mais um computador Vão comprando Mais um microondas Vão comprando Mais um forno Enfim Isso aí pode Criar Um impasse? Exato Pode sim Geralmente Os disjuntores Residenciais Para a lâmpada 10 amperes E para tomadas 15 amperes Então é preciso Primeiro chamar O eletricista Para averiguar A soma De corrente Que vai Suportar Aquele disjuntor Não contrapassar Colocar Aparelhos eletrônicos Com 15 amperes Que sempre que ligar Vai derrubar Quando começar A esquentar Vai derrubar O disjuntor É o Duarte Uma estrela Da quando se fala Em eletricidade É um técnico Em eletricidade É o 8476 2960 9 Tem um 9 na frente Então 9 8476 2960 Duarte Foi uma honra A gente receber Aqui no show da tarde Eu também quero agradecer Muito obrigado Pela atenção A todos Uma ótima Quinta-feira Uma ótima tarde Obrigado pela companhia Às 18 horas Estaremos lá na rádio Mais Alegria O programa Tadeu Soares É um show Amanhã é sexta-feira E nós voltaremos Às 12 horas Obrigado a todos Que nos ajudaram Tchau 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 Obrigado.